Para construir um novo futuro Santa Rita já escolheu Quero um novo começo Quero um homem do povo Como você e eu Para construir um novo futuro E crescer com os pés no chão Por amor a essa cidade Ezé Paulo 40, meu irmão Para construir um novo futuro Ezé Paulo é 40 Com coragem pra mudar Um passo à frente para vencer Um mago lá e outro carçã da Rita Vai crescer Te vir e mandou chamar Marco Moura confirmou Em Barça e a Nova ou lá no alto A mudança já chegou Ezé É 40 você, é 40 sou eu Quem decidir é a rua Santa Rita já escolheu É 40 pra mudar é Zé Paulo, sim senhor Um mago lá e outro carça Santa Rita já confirmou Zé Paulo é 40 É 40 você, é 40 sou eu Quem decidir é a rua Santa Rita já escolheu Quem é 40 pra mudar é Zé Paulo, sim senhor Um mago lá e outro carça Santa Rita já confirmou Zé Paulo, um homem do povo Para construir um novo futuro Zé Paulo é 40 Com coragem pra mudar um passo à frente para vencer Um mago lá e outro carça Santa Rita vai crescer O Eitel mandou chamar Zona Rural já confirmou 40 Todo mundo com Zé Paulo é 40 É 40 você, é 40 sou eu Quem decidir é a rua Santa Rita já escolheu É 40 pra mudar é Zé Paulo, sim senhor Um mago lá e outro carça Santa Rita já confirmou Zé Paulo é 40 É 40 você, é 40 sou eu Quem decidir é a rua Santa Rita já escolheu É 40 pra mudar é Zé Paulo, sim senhor Um mago lá e outro carça Santa Rita já confirmou Zé Paulo é 40